O DJ Ives vai responder a dois inquéritos policiais para afancar a ex-mulher, a influenciadora digital Pamela Holanda. O músico está detido em Fortaleza e divide a cela com outros presos acusados de violência doméstica. A primeira noite do DJ Ives preso foi na delegacia de capturas no centro de Fortaleza, ao lado de outros 13 detentos, também acusados de violência contra a mulher. O músico recebeu a visita dos advogados. Com certeza ele não teve uma boa noite de sono. Estava sendo acusado de um suposto fato, mas não é uma pessoa que tenha índole que seja voltada para o crime. O artista foi preso na quarta-feira neste condomínio de luxo em Fortaleza. Durante o interrogatório, o cantor escolheu ficar em silêncio. Não respondeu a nenhuma pergunta. Depois, passou pelo exame de corpo de delito. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, ele foi detido dez minutos após a expedição do mandado de prisão pela Justiça. O delegado até então vinha trabalhando basicamente com provas testemunhais. Mas quando você tem dentro do inquérito uma prova daquela qualidade, isso dá muita força para um pedido de prisão preventiva. A Polícia Civil do Ceará vai investigar as ações cometidas pelo cantor por meio de dois inquéritos policiais. É que a violência registrada pelos vídeos teria ocorrido em dezembro do ano passado. No início de julho, há duas semanas, Pâmela afirma ter sido novamente acedida pelo ex-marido. O motorista que aparece nas imagens disse que as ações ocorriam com frequência, desde fevereiro, e que ficou sem reação. Por isso, não prestou socorro à vítima. Em entrevista, Charles Barbosa defendeu o DJ Ives. Estava triste, mas com a ciência que ele é um cara muito talentoso, é um ponto fora da curva. Aquilo ali foi um momento, digamos assim, de loucura. A defesa do DJ afirmou que já recorreu à justiça para tentar substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. A ideia é que ele cumpra as obrigações judiciais longe da cadeia. Esse tipo de situação não pode ocorrer aqui. E se ocorrer, vai ter uma punição exemplar, como nesse caso.